Olá, olá, salve, salve família Band, hoje é sexta-feira e o Brasil, gente, dança, povo, que delícia, olha aí, hoje é sexta-feira, Brasil, gente, não há pra fechar a semana e uma semana muito legal que foi semana de estreia do Brasil, gente, o programa começou na última segunda-feira e tem sido muito legal, tem sido gratificante principalmente o contato com as pessoas nas ruas, as mensagens que nós recebemos aqui diariamente, todo mundo se manifestando, dizendo que o programa está muito legal, isso é muito bom, porque a gente varia dentro de vários temas, são vários quadros, muito empenho de toda a família Band com você, que também vai entrar para a família Band, porque quem ama, cuida, família se ama, a gente ama você e cuida, e você cuida da gente também, sabe qual é o tema de hoje? Foi legal ter cortado, porque o tema de hoje é importante e é muito sério, nós vamos falar de bullying, vamos falar de bullying. Você que está ligado no Brasil, gente, já sofreu algum tipo de bullying? Responda no nosso Twitter, que está na tela do programa, você já confere, está aqui embaixo, vai aparecer agora, BrasilUgenteMG, arroba BrasilUgenteMG. Hoje é o dia nacional de combate ao bullying e à violência. E para debater esse tema, convidamos a psicóloga Cíntia Coelho, que vai falar sobre esse problema que é muito grave, quem também está comigo no programa de hoje, é o ator Carlos Nunes, que é um monstro, muito sucesso em todo o estado do Rio de Janeiro, sucesso de público aqui em Belo Horizonte e no interior também, ele vai bater um papo conosco, portanto, fique ligado, BrasilUgenteM, hoje está muito legal. Hoje nós vamos ter aqui desfile de lingerie, lingerie beige. Existia um certo preconceito com lingerie beige, mas será que elas continuam as mesmas ou tem novidade, tem alguma tendência em lingeries da cor beige? Vou mostrar aqui para vocês. E ouve um detalhe, hoje nós vamos analisar vídeos incríveis da internet, eu e CJ, o grande CJ, HG e CJ, para analisar os vídeos da internet, portanto, o programa está muito legal, a sexta-feira chegou e a gente, claro, vai te deixar muito feliz. Meu negocinho aqui, o Janjão, rasgou ele todo ontem, poxa, tanto carinho, aí coloca, aí eu vou levar o Janjão embora, ele senta sobre o... como é que chama isso aqui? Nem sei como é que chama isso, mas enfim, sentou, estragou tudo aqui, mas vai ficar assim, eu não vou trocar. Ô, Andrézão, vamos para o Alô Band então? A partir de agora, eu quero ver você comigo aqui na tela, roda a vinheta do Alô Band. Olha aí, ó, cadê a música? Eu quero música, cadê a música? Da sexta-feira aí, ô, Valgas, grande Valgas, ó, vamos lá para o Alô Band então? Olha aí, a Belinha, olha a Belinha, coisa linda, Belinha, filha da Carol, beijo Belinha, beijo Carol, a gente fez uma matéria recentemente na casa dela com a Belinha, sucesso entre os torcedores do Cruzeiro e ela, e a gente foi muito bem recebido lá, beijo para vocês aí. Olha aí, ó, tem esse cara feio aí, quem que é esse cara feio aí, André? Jorge de Montes Claros, rapaz, grande Jorge, tô brincando, Jorge, você tá lindão, tem mais gente ligado na Band também, é o Everlei Ismael, da região do Vale do Jatobá também, tá ligado aqui no Brasil, gente, tá de fundo ali, é o Sideral, que você veio aqui ontem, que legal, olha o Armando aí, também tá ligado na Band, juiz de fora, rapaz, e o Janjão no detalhe ali, aliás, o pessoal de Juiz de Fora aí, ó, Janjão é daí, Janjão foi comprado aí na cidade de Juiz de Fora, é verdade, olha aí, quem que é essa aí? É a Mel, cachorrinha da Erenita de Tiradentes, viva Tiradentes, delícia de cidade, e a Mel tá na tela também, Mel que é da Erenita, agora tem uma sequência de casais na tela, ó, Douglas Costa e a Jussara de Betim, bacana, muito obrigado pela audiência, casal bonito, muito ligado no Brasil, gente, coisa boa, o Max e a Jennifer, de Belo Horizonte também, olha o Max e a Jennifer aí, cabelo e style, olha esse cabelo, e tem também, de Belo Horizonte, Renata e Léo, muito obrigado pela audiência, Renata e o Léo também, todo mundo festejando, e nós aqui festejando a audiência da Band, olha só, tem a Adriana de Sete Lagoas, Viva Sete Lagoas, Terra de Álvaro Vilaça, Montes Claros sempre aparecendo, beijo pra você, Ana Maria de Montes Claros, todo mundo ligado na Band, olha aí, tem mais, tem mais, vamos girando, Flávio e Gustavo malhando e acompanhando o Brasil, gente, que legal, rapaziada, eu tô precisando entrar nessa vibe aí, hein, eu tô precisando entrar nessa vibe aí, hein, valeu rapaziada da academia, pessoal, malhando e vendo o Brasil, gente, tá aí o Gabriel também, o filho, o Juan Pablo, não é cruzeirense não, deixa, não é cruzeirense não, deixa, homenagem ao Sorim, será que é? Gabriel e o filho, o Juan Pablo, grande abraço, de Contagem, alô Contagem, vem ó, entra pra família Band, Valdir Soriano, não, esse é o Jorge do Forró, o grande Jorge do Forró de Itabirito, sempre presente também, grande abraço, você quer entrar pra família Band, quer participar com a gente, manda pra cá sua foto, seu vídeo, áudio, o que você quiser, o que você quiser, e cadê nosso Band Zap, cadê nosso Band Zap, anote o telefone do Band Zap aí, 9-9772-7663, 9772-7663, tem também o nosso Twitter, já falei, vou repetir, aqui na tela, com enquetes diárias, hoje o assunto é bullying, e ainda tem o tema, você participa com a gente, se você já sofreu algum tipo de bullying, e tem o telefone da redação, esse aí eu vou falar agora, eu termino de falar e já começa a tocar, e tem muita gente ali pra atender, cadê o telefone, põe na tela, já tá na tela? Já tá na tela, então tá lá, 3-3-4-9-5-3-4-6, 3-3-4-9-5-3-4-6, meu gênio, mas peraí, tira a música, que o recado é sério, liga pra bater papo, não, o pessoal tá trabalhando, troca uma ideia, dá uma sugestão de pauta, teve um que ligou aqui, colega do André, aí atendeu ele a Micaela, eu falei, ô Micaela, como é que tá, tudo bem, sexta-feira, o que você vai fazer? Ah, não, pode ligar e fala do que quiser, brincadeira, tem sugestão de pauta pra gente? Manda um e-mail pra cá também, endereço também do e-mail, tá na sua tela, participe, porque hoje o programa tá demais, rápido intervalo, a gente volta já já, aqui na tela da Bande, bora, gente! Ai, ai, depois do primeiro bloco, suei bastante, essas camisas não tão legais não, viu, são todas minhas, tá, pessoal, a gola entra aqui pra dentro, tá me incomodando, camisa ruim, meu Deus, não foi a Bande que me deu, não, eu comprei, mas é porque é barato, não valeu a economia, olha aqui, primeiro bloco, deu pra suar, viu, não precisa de academia, com o primeiro bloco naquele agito, você é louco, não precisa de academia mais não, olha, veja bem, atenção, vem cá, Tatu, vamos chamar para o giro de notícias agora, porque o jornalismo aqui tem prioridade, você não vai acreditar no que eu vou mostrar pra você agora. Roda a vinheta aí, primeiro, Andrezão, roda a vinheta aí pra mim. E aí, suspeitos de golbar instrumentos musicais da Orquestra de Ouro Preto, foram presos, aliás, a Orquestra Ouro Preto, foram presos pela Polícia Civil. Eles ainda teriam feito três pessoas reféns durante o assalto, isso aconteceu na semana passada, mais de 500 mil reais foram recuperados, a gente mostra isso agora com a Kiwani, e ainda tem mais bronca de Ouro Preto, que eu falo daqui a pouco na volta, acompanha aí. César Henrique Aguiar, de 29 anos, e Wesley Soares Silva, de 31, são apontados pela polícia como integrantes de uma quadrilha que roubou os instrumentos musicais da Orquestra Filarmônica de Ouro Preto na semana passada. Descorreu o trabalho durante o dia, e no início da noite, quando colocavam-se todo aquele equipamento e aparelhagem utilizada pela orquestra em um caminhão, três vítimas, que eram três homens que carregavam o caminhão, foram rendidas por três homens armados, e um quarto criminoso aguardava em um veículo pra fuga. Então, renderam as vítimas, entraram para o estúdio, em uma casa anexa, onde subtraíram alguns objetos, três televisões e duas guitarras, colocaram as vítimas dentro do baú do caminhão e deslocaram-se para a cidade de Matosinhos. As vítimas ficaram em poder dos criminosos por quase duas horas. Depois foram presas no baú do caminhão, que foi abandonado às margens de uma rodovia em Matosinhos. A polícia acredita que o roubo não tenha sido encomendado. Não há indicativo de que eles tinham destinação específica para todo esse material, tanto é que eles ficaram, mantiveram esses objetos durante praticamente uma semana dentro de uma casa. O material avaliado em cerca de 500 mil reais foi encontrado na casa de um dos suspeitos na cidade de Matosinhos, na região metropolitana de Belo Horizonte. Apenas duas guitarras e dois televisores ainda não foram encontrados. A polícia ainda procura por Arthur James Rosa, de 22 anos, e Jefferson Bittencourt Pinto, de 27, que estão foragidos. Todos os suspeitos têm passagens pela polícia. Todos, com passagens e registros policiais por cometimento de, inclusive, crimes violentos, além do roubo, como homicídio, tráfico de drogas, os roubos e receptação. O roubo aconteceu depois da gravação do CD da Orquestra Filarmônica de Ouro Preto, na porta de um estúdio contratado por eles. Este integrante do grupo, que prefere não ser identificado, estava aliviado e conta que o crime serviu de lição. São coisas que são extremamente específicas, que o valor comercial nem é tão relevante, mas o valor de uso desse material é muito importante. Então fica a lição, na verdade, do cuidado, do empenho, e principalmente do que mais nos comoveu, que é desse sentimento de unidade que foi gerado em torno do caso. E a orquestra agradece muito a todos vocês. Você é louco, que coisa, hein? Meio milhão de reais foi, naturalmente, pelo valor dos instrumentos, foi recuperado, os caras foram presos, estão vendo aí imagens deles na tela. E o negócio, a bruxa anda solta lá em Ouro Preto, né? Picharam também um museu lá de Ouro Preto. Não foi a mesma turma, não, tá? Pelo menos acredito que não. Agora, o roubo dos instrumentos, logo após a gravação, conforme você pôde notar aí na matéria. Mas todos presos, recuperados os instrumentos, vida que segue em Ouro Preto. Parabéns ao trabalho da polícia aí, da belíssima Ouro Preto. Bom, hoje, atenção, pessoal. A gente está recebendo aqui a Cíntia Coelho, que é psicóloga, porque hoje o tema é muito importante. Eu vou bater um papo com a Cíntia, nossa convidada. Aliás, todos os dias um tema, convidados, especialistas, obrigado pela vinda aqui, Cíntia. O assunto hoje é muito, muito delicado. Por quê? Porque é sobre bullying. Eu sou o recordista aqui da Band, principalmente no cyberbullying, porque nas redes sociais a turma me esculhamba. Mas aí o cara diz, eu escrevo lá alguma coisa de futebol, o cara não gosta, porque normalmente quem trata o futebol com muito radicalismo é meio cego. Aí eu digo uma coisa que ele não quer ouvir ou ler, ele diz, seu gordo desgraçado. Eu digo, desgraçado, tudo bem, mas gordo não. Aí o cara já desarme e tal, isso comigo não cola, eu levo muito na boa. Mas a Cíntia está aqui, especialista, e vai contar para a gente qual... Bom, primeiro, falar da seriedade do tema em discussão. Porque, pelo que eu entendo, Cíntia, a coisa está ficando cada vez pior. Ou é uma impressão só minha e a coisa não é bem assim? Prazer recebê-la aqui. O prazer é meu de estar aqui. E eu fico muito satisfeita de ter esse tema abordado na mídia, porque ele é realmente muito sério. O que antes era uma brincadeira, uma gozação, uma zoação, como dizem os nossos adolescentes, hoje tem virado um caso de saúde pública, porque os nossos meninos têm ficado muito sofridos, muito deprimidos, muito angustiados. E isso tem trazido uma série de problemas que eu recebo normalmente no consultório. São problemas que envolvem muito sofrimento, são problemas de difícil tratamento e que comprometem a vida da pessoa até a idade adulta. Então isso tem que ser tratado mesmo com muita seriedade. Quando eu vou tratar por você, quando você diz que é um problema de saúde pública, aí já veio uma coisa na minha cabeça. Você relaciona muitos suicídios que vêm acontecendo com um excesso, com um radicalismo, exatamente em cima desse bullying, que é muito grande e agora ele ficou muito mais fácil de ser praticado para quem o faz, porque as redes sociais são... São facilitadoras, né? Facilitadores, facilitadores, exatamente. Você acha que tem relação? Totalmente, você foi exatamente na música. O índice de suicídio aumentou muito. Nos últimos 10 anos, a gente teve cerca de 40% de aumento nos casos de suicídio. E a gente tem pesquisas que mostram que o suicídio dos jovens, principalmente na faixa de 15 a 29 anos, ele está ligado a algum tipo de violência. Muitas vezes, essa violência que é praticada nas escolas e nas redes sociais. Então a pessoa não tem muita estrutura para lidar com esse sofrimento e ela acaba optando pelo suicídio, a morte como caminho para finalizar esse sofrimento. A gente tem visto pessoas se deprimindo, se afastando da escola, abandonando a escola, porque não dá conta de conviver ou de lidar com as pessoas que praticam o bullying. Agora, me diz uma coisa. Existe uma diferenciação do que é praticado, já que o assunto entrou para ser dito, sobre escolas. Acontece mais nas escolas da periferia, acontece mais nas escolas particulares, a região centro-sul. Existe uma diferenciação? Há locais que o bullying é mais praticado? Não, a gente não tem uma estatística dizendo a respeito de escola particular ou escola pública, mas a gente vê que acontece igualmente nas duas regiões. Eu atendo em consultório, atendo em ambulatório de serviço público e a gente vê que a prática acontece em todo lugar. Nos colégios da Zona Sul, onde os meninos são muito bem preparados, com famílias até muito estruturadas, o bullying acontece da mesma forma. A gente se refere, quando a gente cita a escola, mais com crianças, né? Mas o que os pais, já que o assunto é criança, o que os pais podem fazer em casos... Quando o pai... O que ele tem que perceber na criança, no estudante, o que está acontecendo, o que está chamando a atenção e o que ele pode fazer para ajudar? A família, ela é muito importante nesse momento, né? É preciso que a família esteja atenta a qualquer tipo de mudança no seu filho. Então, assim, era aquela criança alegre que brincava, que conversava com todo mundo, de repente o menino se fechou um pouco mais, está mais arredinho. Ou, às vezes, o surgimento de algumas doenças psicosomáticas, por exemplo. Começa a ter uma dor de barriga na hora de ir na escola, uma gastrite, uma dor de cabeça, que a criança não tinha. Leva ao pediatra, faz todo tipo de exame, não encontrou nada de orgânico, tem que começar a suspeitar de alguma coisa. É assim, a prática de comportamentos agressivos por parte da criança. Então, às vezes, ela sofre o bullying na escola e ela repete aquilo em casa. Às vezes, com um irmãozinho mais novo... Mais agressivo em casa. É, ou até com os próprios brinquedos. Sabe, a criança começa a destruir os próprios carrinhos, ou a menina começa, numa encenação com as bonecas, a fazer uma boneca atacar a outra. São sinais muito sutis. Mas, para o pai e a mãe, que estão efetivamente prestando atenção nos seus filhos, eles começam a perceber algumas diferenças. Alteração de apetite. Às vezes, a criança não quer mais comer, ou começa a comer demais, fica muito ansiosa e começa a descontar na comida. Alterações no sono. Então, aquela criança que dormia a noite inteira, de repente, ela começa a ter pesadelos. A criança que já parou há muito tempo de fazer xixi na cama e volta a fazer xixi na cama. Então, é a alteração de algum tipo de comportamento que os pais olham e falam assim, tem alguma coisa diferente. Ou, ainda, aquela criança que adorava ir para a escola, que contava um monte de casos, agora, na hora de ir para a escola, ela vai, muda e volta calada. Você pode saber que tem alguma coisa de errado ali. E com os pais cada vez mais ocupados, trabalhando fora, e se os pais não percebem, a que ponto pode chegar, por exemplo, o excesso de bullying com uma criança na escola, os pais não percebem, e a coisa vai caminhando. E a escola... Porque tem escola também que faz vista grossa para isso. Sem dúvida. Não é interessante que esse assunto seja reverberado na sociedade, porque mancha o nome da escola, se as escolas, algumas escolas, têm uma dificuldade até para lidar com isso. Mas, se os pais não percebem, onde pode chegar esse tipo de problema? Esse problema, às vezes, vai a níveis muito elevados. Sabe? E, às vezes, a gente só chega a descobrir que aquela criança sofria bullying, ou adolescente, principalmente o adolescente, quando ele comete um suicídio. A gente tem alguns casos aí de suicídios que foram transmitidos pelas redes sociais. E, ali, às vezes, o menino deixa uma carta dizendo que ele sofria bullying, que ele era perseguido pelos colegas, e, na verdade, ninguém havia percebido isso. Então, pode chegar a esse caso extremo. Mas, esses casos são raros. Normalmente, a família percebe, ou algum coleguinha percebe, e acaba contando para a diretora, para a coordenadora da escola, e, muitas vezes, o próprio professor percebe. Então, a gente precisa dar essa atenção, tanto da escola, quanto da família. Agora, isso que você falou é verdade. Tem escolas que tapam o sol com a peneira e preferem fingir que esse assunto não acontece. Então, a gente tem que ter essa conscientização da escola e haver uma preparação dos professores para poder lidar com o assunto. Porque, às vezes, a escola se omite, não é de má vontade, porque não sabe como conduzir o caso, como controlar, como coibir a atuação dos alunos que praticam bullying. Existe um tipo de bullying que é mais corriqueiro, que é mais frequente contra uma criança que é obesa, contra uma criança que é negra, contra uma criança que é pobre, ou não? Ou está tudo no mesmo patamar e a coisa realmente tomou proporções assustadoras? Normalmente, o bullying acontece com alguém que apresente algum tipo de fragilidade, seja física, seja psíquica. Então, assim, aquele menino mais franzino, aquele menorzinho, ele é mais fácil de ser dominado. Aquele menino mais tímido, ele normalmente tende a ser mais calado. Então, assim, a pessoa que pratica o bullying, o agressor, ele vai escolher o alvo dele, né? Conforme a segurança que ele tem. Então, ele não vai pegar um menino muito grande, porque ele sabe que corre o risco daquele menino rebater, né? Um menino muito conversado, corre o risco dele contar para a professora. Então, ele vai escolher dessa maneira. Mas a gente sabe também que existe o bullying contra o gordinho, existe contra o negro, contra os portadores de deficiências, por exemplo, como a síndrome de Down, como o TDAH, né? São meninos que, às vezes, são discriminados, eles são isolados e agredidos por outros colegas. Gente, está difícil demais, não está? Nossa, vai cada dia uma coisa... E a gente não tem como fugir do assunto, porque as coisas acontecem, elas precisam ser discutidas, senão nós nunca vamos chegar à resolução do problema. Mas está difícil. Muita gente, hoje, hoje, a gente acordou, estou pegando uma carona no assunto, então, a gente acordou com os Estados Unidos bombardeando a Síria e a Síria com arma química contra os próprios sírios, crianças e mais crianças morreram e cenas fortíssimas de pais segurando... Teve um pai segurando duas filhas, parece que eram gêmeas, mortas no braço. A intolerância tomou conta. Então, na minha casa, eu dou um jeito de cuidar. A Mariana sabe como é que a banda toca, explica o verso muito, exaustivamente. Tem hora que ela fala, nossa, pai, mas você fala, né? Fala, tem que falar, minha filha. Aproveitando que a gente está batendo um papo com a Cíntia, que é psicóloga, eu quero chamar um quadro que é muito legal aqui no programa também, que é o Pronto Falei. O Pronto Falei, nossos repórteres saem para as ruas e o povo fala do que quiser. Olha aí. Muito bem, olha, na nossa estreia, a nossa equipe foi à Praça 7. Será que o povo está na bronca? Bora, gente, veja aí. Um abraço, Everton. Eu estou na Praça 7, coração de Belo Horizonte, no meio do povo, para a estreia do nosso quadro Pronto Falei. A ideia é ouvir a reclamação do pessoal. Vale de tudo. Vale reclamar do bairro, do país, da família, até da sogra. Estou aqui para a gente ver o que nós vamos encontrar de reclamação. Quero reclamar porque as vias, entendeu? Dentro dos bairros, é muito buraco. Qualquer momento pode tirar uma vida, como acontece todos os dias, entendeu? A princípio, eu quero reclamar dos políticos, né? Porque são desonestos, né? E eles estão cheios do dinheiro e nós aqui, que somos os mais fracos, estamos sem emprego e sem dinheiro. Eu quero reclamar desse sistema de proteção aos bandidos, né? E um pai de família fica destroçado na família e às vezes favorece um bandido, vai lá preocupar com o que ele tem, deixou de ter, os direitos dele. Eu estou no centro de Belo Horizonte e o mau cheiro incomoda muitas pessoas. Pronto Falei. Pronto Falei. Eu queria reclamar do cine, todos os cines de Minas, porque tem as vagas anunciadas, você chega lá e fala que não, tem vaga. Pronto Falei. Eu queria que o governo parasse de abafar a questão dos frigoríficos e deixasse a Polícia Federal e os estados investigar tudo. A cidade está cada dia mais feia e mais suja. Então, assim, um alô aí para o pessoal que cuida do visual da cidade, eu acho que isso é muito importante. Ihhh, Calil, foi para você aí, ô Chico Maia, ô Adriana Branco, eu recado para o Calil aí, o povo está dizendo que a cidade está feia, mas vamos cuidar, vai ficar bonita, vai ficar bonita. Ó, deixa eu dizer uma coisa, tem uma que a gente separou que foi muito legal, que é da Maria do Carmo, operadora de caixa, ela também participou do Pronto Falei, mas é que foi tão legal que a gente deixou separado para chamar agora, veja aí. Tenho, vou fazer agora dia 6 de abril, 80 anos. Já vivi muito, mas ainda quero viver muito mais, mas gostaria que fosse de uma outra maneira, com mais amor ao próximo, que nós hoje não temos isso, principalmente os idosos são muitos, como vou dizer, eles não têm aquele respeito que deveriam ter. Nós estamos aqui agradecidos por estarmos vivos e esperando dias melhores. Um bom dia para todos, espero que essa velhinha tenha falado alguma coisa em seus corações. Está vendo só, a experiência, você vai vivendo e os acontecimentos vão ensinando muito. Então, uma figura como a Maria do Carmo, uma senhora simpaticíssima e parece bem mais nova, né? Sim, bem mais nova. Como a Nossa Senhora do Carmo, é o que eu estava dizendo para a Cíntia, às vezes as pessoas têm dificuldade para externar o que pensam, o que sentem e tal, mas ninguém é enganado, todo mundo sabe muito bem o que está acontecendo. Mas sobre o que especificamente a Maria do Carmo disse, pegando até um gancho do que eu disse antes sem saber, as pessoas, está faltando, Cíntia, na sua opinião, está faltando amor no coração, está faltando mais tolerância, eu acho que tolerância nem tanto, mas também, mas amor no coração, respeito, está faltando. Está faltando bondade, bondade, está faltando as pessoas se colocarem no lugar do outro, se preocuparem com o outro, inclusive uma regra que a gente usa para distinguir o que é brincadeira do que é bullying, porque o limite entre um e outro é muito peno, é realmente a pessoa se colocar no lugar do outro e perguntar, se fizessem essa brincadeira comigo, eu gostaria, se me pusessem esse apelido, eu ia achar bom. Se a resposta for sim, você pode ir adiante, mas se a resposta for, poxa, isso vai me incomodar de alguma maneira, então eu não posso fazer. Eu quero depois daqui a pouco te perguntar e durante o programa você vai me responder, o que que no trânsito as pessoas são tão zangadas? O cara entra, sai de casa, beija a esposa, beija as crianças, entra no carro e fica louco dentro do carro daqui a pouco. Você fala comigo sobre isso, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem muito mais no Brasil, gente, você não pede por esperar aí, ó, fique ligado aí que tem muita coisa legal ainda. Até as 5h15, até já! Bom, estamos de volta da família Bande, eu estou falando esse negócio de família Bande, vocês precisam entender, família a gente ama e quem ama cuida, então cuida da gente, a gente cuida de vocês, seus problemas, são problemas nossos aqui também, participe e interaja conosco em todas as redes sociais, falando em rede social, tem aqui, ó, abraços de quem participa e interage com a gente, o Francisco de Goiabeira, Minas Gerais, Francisco de Goiabeira, Minas Gerais, o Renato de Montes Claros, Montes Claros é uma audiência que vocês não fazem ideia, negócio espetacular, eu preciso arrumar alguém para dançar comigo aqui toda sexta-feira essa música aí, tá? Então vê aí para a gente combinar, Carol Freitas de Belo Horizonte, Tomás de Esmeraldas, abraço para toda a juiz de fora, todo mundo ligado aqui mandando muita mensagem, Paulo, Luiz, Laís, muita gente de Montes Claros, falando em rede social ou em redes sociais, nós recebemos uma mensagem agora abordando o tema de hoje que é bullying, então eu gostaria que você colocasse em cima para mim, André, por gentileza, busca essa mensagem que chegou aí, a mensagem não está no Brasil Gente MG, é no nosso Twitter, então, arroba Brasil Gente MG para quem participou, uma foi pensada, a gente mostra agora para você e depois discute aqui, dentro de instantes, claro, eu estou pedindo aqui, quando eu começo a barrigar demais em cima do assunto, é porque não é para chamar ainda, então, eu quero só aproveitar para dizer para você que acaba de chegar agora, eu vou até falar para o Tatu aqui, você que chegou agora, Brasil Gente, está de volta à tela da Band, começou na última segunda-feira, Brasil Gente, mais leve, mais tranquilo, sem muito sensacionalismo, sem tiro, porrada, bom, isso aí o Datena faz e é o melhor do Brasil a partir de 5h15, o Datenão está na tela da Band, você é claro, se liga ou continua ligado aqui, então, falando em redes sociais, um telespectador do Brasil Gente participou e você vê agora, mostra aí. Nós que somos gordinhos, sofremos bullying diariamente, somos julgados pela aparência e não pela capacidade, infelizmente, é o Rodney que está dizendo, ô Rodney, você falou nós aí, você me colocou no meio do esquema? Porque o Stefano Marquezine, que cuida das nossas redes sociais também, ele é do nosso time, brincadeiras à parte, você falou tudo, você falou tudo e falou muito bem, as pessoas perderam a noção do razoável, então, eu vou até contar um caso aqui, deixa eu só apresentar o Carlos Nunes aqui, prazer imenso recebê-lo, prazer, obrigado, muito legal te receber aqui, já te confidenciei, que a primeira peça de teatro que eu vi na vida foi sua, lá em Divinópolis, como é que é o nome da peça mesmo? Como sobreviver em festas e recepções com bifês escassos. Sensacional, me diverti muito. É um espetáculo de autoajuda. Muito legal. Aliás, foi o nosso ex-patrão lá, reuniu todos os funcionários da empresa e levou, e foi muito legal, muito divertido. No dia seguinte na empresa, ele levou os salgadinhos e começou a fazer teste com o pessoal, ver se tinha aprendido alguma coisa na peça. Foi muito divertido, eu aprendi. Eu consegui pegar, eu consegui pegar três casulos, de casulinho de queijo, de uma vez só? De uma vez só aqui, ó. Aprendeu errado. Aprendeu errado. Eu aprendi a pegar três aqui. Então só dois. Mas eu aprendi a pegar três, uma mão grande, eu aprendi a pegar três, então a peça foi importante. Eu fui no programa da Ana Maria Braga, né, pra poder ensinar a pegar dois salgadinhos de uma só vez, e fui junto com a Narcisa Tamborideg. Ai, que loucura! Aí na hora que eu ensinei a pegar dois, a Narcisa falou assim, pois eu pego é cinco de uma vez só, e pá, tem de toda graça, tem de toda graça. Não, eu falei que eu pego três casulos, mas duas coxinhas dos outros dois dedos aqui. Carlos Nunes, foi um prazer, é um prazer muito grande te receber aqui. E pra mim também, obrigado, você tá fazendo televisão aqui em Minas Gerais, né, é muito legal ter alguém fazendo um programa como o seu aqui. Eu assisti a Naila aqui essa semana. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Ela é um sucesso, né? Ela é um sucesso. E você é um grande sucesso também do esporte, que agora vai falar pra gente sobre tudo, sua variedade e tal. Pois é, a Saad é doido, já sabe, que colocou na Banda de News, colocou aqui, eu tô no esporte também, e nós vamos fazendo. Ele é um visionário, ele é doido ou não? Quem comunica, comunica em qualquer área, né, então a gente tá fazendo, eu tô muito feliz aqui, porque é muito divertido fazer isso, a gente se diverte fazendo tudo aqui dentro da banca. E eu acho que só dá certo se a gente se diverte, você não acha? Tudo. Tudo na vida, só dá certo se a gente se diverte. É verdade. Falando em diversão, o assunto hoje não é diversão, mas o assunto é bullying, exatamente o oposto. Você já sofreu com isso, Carlos? Então, eu sofri muito bullying, porque eu nunca fui bonito. Hoje eu sou bonito, eu acho que eu sou bonito. Eu também acho. Mas eu nunca fui bonito. Eu tinha seis dentes a mais na boca, minha boca nem fechava, assim. Eu arranquei seis dentes. Não, espera, seis a mais? Seis dentes. Você tinha trinta e quantos, então? Ah, sete, sete, eu tinha aquele monte de dente na boca, não fechava, eu arranquei seis dentes, aí coloquei aparelho, fechei um pouco, eu era extrábico, completamente extrábico, assim. Então, os personagens que eu faço extrábicos é do meu passado. Não é uma coisa, assim, que eu inventei. Não, eu já era extrábico. Aí eu uso um lente de correção para poder o meu olho ficar mais ou menos certinho, porque se você olhar direitinho, assim, o meu olho não é muito certinho. Então, e eu era muito magro, muito magro e muito feio. Então, minha mãe teve 19 filhos. 19. 19? Criou 13. A minha mãe, só que ela via a cueca do meu pai pendurada no varal, ela já engravidava. Era uma coisa impressionante. Minha mãe passou a vida toda grave. E aí, menino, quando eu nasci, quando eu nasci, de verdade mesmo, meu pai olhou e falou assim, essa merda não vai vingar, não. Porque lá no Serro tinha um costume, eu sou do Serro, você é de Divinópolis. Sou de Divinópolis. Eu sou do Serro. Em Divinópolis aconteceu um caso maravilhoso com a gente lá. Eu tenho uma peça que chama Comi uma Galinha e Estou Pagando o Pato. Sim. E aconteceu um caso, tem um advogado que está na plateia, briga e sai. Na hora que ele saiu na plateia, ele brigou comigo, saiu, assim, é combinado da peça. Na hora que ele saiu, o cara pegou o telefone e falou assim, véi, Divinópolis é uma roça, véi. O cara brigou com a atora que agora saiu, Divinópolis é uma roça, véi. Mas isso aí não estava combinado, essa parte aí não estava. Não, não estava combinado. Divinópolis é uma roça, nós temos que sair daqui, véi. Que isso, cara? Divinópolis é uma roça, o cara brigou com a atora que agora, véi. Ah, não. E aí, como eu era muito feio, muito feio, então eu sofria muito bullying na escola, eu tinha os braços muito compridos, sabe, que é embaixo assim. Uma vez no grupo de jovens, eu estava fazendo um encontro de grupo de jovens, eu era da Legião de Maria, Sociedade São Vicente de Paula, grupo de jovens, eu era quase santo, quase santo. Quase, mas não subiu. Não, não, não cheguei a subir ainda lá. Mas um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. E aí eu estou, né, lá no encontro de grupo de jovens, aí eu estava chorando, assim, aqueles encontros, né, chorando, chorando, aí a menina chegou para mim e falou, por que você está chorando? Eu falei, porque eu sou muito feio. Ela falou assim, não, você não é. Todo mundo foi criado a imagem e semelhança de Deus, você não é feio, não. Deixa de bobagem. Eu falei, não, eu sou muito feio, eu tenho os dentes muito feios, o olho, tudo. Ela falou assim, nada, não se preocupa com isso, não. O que você tem feio é só os braços, e aí vai lá em imagem, assim, eu tinha tanto de complexo, ela botou mais um. A gente viu a história, ou parte da história do Carlos Nunes, e, bom, enfim, ele sofreu com muita coisa. E acho que você podia contar para a gente um pouquinho o quanto isso te doía quando criança, porque eu acho que às vezes a pessoa que sofre bullying, ela pensa que só ela sofre com isso, né, e você é uma pessoa que conseguiu lidar muito bem com as coisas. Na época não. Na época não, né, nada. Mas você sofria na época com isso? Eu sofria muito, eu sofria muito. Eu estava chorando e tal, eu sou muito feio e tal. Mas então, então quando falavam do braço, de ser feio, de ter muito dente, 130 dentes, realmente não deve ser fácil. Você sofria com isso? Quando eu falei 130, eu menti. 138. Mais do que eu imaginei. Então você se sentia mal com isso. Mas, e quando, e quando que você começou a tratar isso de uma forma cômica? E começou a usar isso meio que como um escudo? Então, se eu fosse sofrer a vida inteira com isso, eu seria a pessoa mais infeliz do mundo. Aí eu comecei a usar os meus não atributos físicos e coloquei todos eles no palco. E aí eu tenho uma peça de teatro que eu conto um pouco dessas coisas, né, que chama Pérolas do Tejo, que é a história da minha família. Atualmente você está fazendo essa? Atualmente eu estou fazendo o Francisco de Assis do Rio ao Riso, que é a história de São Francisco de Assis, só que é uma comédia. A gente, Francisco era muito feio também. São Francisco era muito feio, era baixinho, miúdo, franzino, era abençoado, mas feio ele era também. Olha só. Acho que essa é a única coisa que eu tenho em comum com o Francisco, a feiura mesmo. Mas é engraçado, eu era muito magro, porque eu também sofro bullying. Olha o meu tamanho. Sofro e desde aquelas brincadeiras que são diretas de pessoas que eu gosto, e aí eu retribuo brincando do mesmo jeito, até pessoas que eu nunca vi na vida e que se sentem no direito de brincar como se fossem meus grandes amigos. Eu tiro numa boa, sempre raramente perco a pose, perco a linha, mas nas redes sociais eu comecei a fazer uma coisa que é aqueles que partiam para o lado muito apelativo, eu printava a página e postava a página falando, ó, mais um imbecil da internet e tal. E isso tem funcionado bem, isso tem funcionado bem até aqui, mas sofro muito, mas juro para vocês, não me incomoda, eu nunca perdi uma noite de sono, nunca chorei, nunca me peguei incomodado, porque alguém me disse, pô, você está agosto, você é agosto, você é isso e aquilo, nunca. Mas eu era criança, né? Não me atrapalha absolutamente nada, mas é isso, mas é esse ponto que eu queria tratar com você. O Carlos Nunes sofreu quando eu era criança, eu sofro agora, já adulto, a criança a tendência é de que sofra muito mais e o risco é muito maior, né, Cíndia? A criança sofre mais porque ela tem menos recurso psicológico para lidar com o problema, né? Ela ainda não está preparada, ela está em formação, então ela é mais insegura, a autoestima está em formação e aí se ela fica recebendo muitas mensagens de que ela é feia ou de que ela é gorda ou de que ela é burra ou que ela tem os braços grandes ou qualquer outra coisa, ela começa a acreditar naquilo e ela não tem coragem de se defender. Então quando você printa uma tela e coloca ali mais um imbecil da internet, você está se defendendo e você está pontuando para a pessoa que esse não é um comportamento bacana, que a gente não pode fazer isso com o outro. Certamente essa pessoa vai aprender alguma coisa e ela vai evitar de repetir esse comportamento com outras pessoas. A criança não. Muitas vezes a criança se cala, ela sofre com aquilo, às vezes ela chora quando ela está muito emotiva, mas muitas vezes ela guarda aquilo para dentro dela. E às vezes é só com o passar dos anos, com o amadurecimento, às vezes a pessoa vai por algum motivo para um processo terapêutico, é que ela consegue exorcizar esses fantasmas do passado e aí ela passa a rir e a brincar com isso. Então quando você conta isso em uma peça, aquilo já não te dói mais, né? Mas você está trazendo a sua história que você elaborou a partir do seu conhecimento, da sua evolução como pessoa. O Carlos falou da infância dele, eu falei da época de hoje que ele sofria quando era criança, hoje eu sou, mas não adianta você que não gosta de me tentar me zoar com o negócio de gota, que você não pega lá em casa, tem espelho e é grande abessa, então me veja, eu sei como é que eu estou. Mas enfim, mas o doutor Lucas Penchal vai cuidar de mim, eu vou ficar como o Carlos Lunes. Aliás, eu preciso de uma foto sua que eu vou chegar lá e falar com o doutor Lucas Penchal, eu quero isso aqui, eu quero ficar isso aqui. Não queira não. Eu vou... Ô, 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 Douglas, eu vou convidar você, Carlos, vou convidar a Cíntia também que é a nossa convidada psicóloga. Agora, tem a estreia do nosso quadro, moda e comportamento, solta a vinheta aí, Vai. Não. Ah, então, moda e comportamento. Então, daqui a pouco, aliás, daqui a pouco não, daqui a pouco vai rolar um desfile aqui no estúdio, onde a gente vai mostrar tendências de lingeries na cor bege. Porque há um tempo atrás, há pouco, há muito pouco tempo, as pessoas criticam, boa, mas lingerie bege e tal. Vocês vão ver o que fizeram com a cor bege. São peças muito bonitas. A gente vê daqui a pouco. Mas agora, a nossa equipe fala de o que aconteceu da evolução. A Luciana Viana foi conferir as tendências da moda. Tem coisa que era considerada cafona brega e muito brega. E agora voltou. Espero que não seja a maldita pochete. Mas vamos lá, bora, gente? Ei, pessoal. Bom, muitas roupas e peças que bombaram muitos anos atrás, fizeram muito sucesso e estão de volta. Sabiam? São acessórios, roupas. E você quer saber quais são esses acessórios e roupas que estão bombando agora de novo, depois de muito tempo? Eu também quero saber. E quem vai ajudar a gente é ela, a estilista Carol Moraes. Tudo bem, Carol? Tudo jóia, Lu. Por aqui, a gente já vê que já tem uma tendência super forte, gente. Que é o veludo. Pensa, o veludo é uma tendência que já tem bastante tempo, né? E agora ele volta, assim, com tudo, principalmente nessa cor bordô, que é uma cor muito usada agora, vai ser muito usada no inverno. A vantagem do veludo dessa vez é que ele vem com uma gramatura menor, né? Ele não é tão grosso quanto o de antigamente. A única dica importante é que é legal usar o veludo à noite, viu, gente? Não vai sair de veludo de dia porque chama muita atenção e aí a galera pode ficar olhando pra vocês fisicamente. Vai ficar suando igual um chalê. Exatamente. Muitas tendências vão e voltam. Às vezes, só mudam o nome mesmo. Essa calça que antigamente a gente chamava de boca de sino, hoje é clare. Então, que é essa boca bem maiorzinha que cobre até o sapato. Gente, eu tô olhando aqui e isso é um sutiã, né? Um sutiã preto, muito bonito. Tem aqui um corpetezinho. Agora, aqui por cima vem uma blusinha, uma transparência. Você já imaginou usando isso aqui há muitos anos atrás? Não, né, gente? Pois saibam que isso aqui hoje é moda. Tá usando e muito. Esconder o sutiã não é vez mais, né? A gente quer mostrar o sutiã. Então, pra não ficar uma coisa muito vulgar, a gente colocou como tendência, né, a transparência. Então, os tules entram com essa proposta de esconder, mais ou menos, o sutiã que tá à mostra. Bom, Carol, essa é uma jaqueta bomber, né? Mas por que bomber? Tem a ver com bombeiro? Não, não tem a ver com bombeiro. Na verdade, a jaqueta bomber, ela é inspirada nas jaquetas militares americanas, né? Então, são aquelas jaquetas mais soltas, ao corpo, né? Mais fofinha, né? É um tecido um pouco mais... Mais leve, mais fininho. Mais levinho mesmo, mais levinho. Lógico que tem outros modelos mais, né, mais encorpados. Mas nesse, como é uma jaquetinha meia estação, que dá pra usar tanto no verão quanto no inverno, é o ideal, né, pra gente. Bom, pessoal, esse acessório que a Carol tá colocando em mim, parece uma coleirinha, né? É um acessório que fez muito sucesso lá atrás e voltou com tudo. Tá bombando, Carol? Tá bombando. Já faz tempo que tá bombando, né? Então, assim, essa coleirinha não é mais coleirinha, porque eles mudam de nome. São as chokers. Essa daqui é um modelinho mais rígido, né, que é uma peça mais fashion, pra você usar, tipo você, assim, com uma roupa mais social, né? Só que a gente tem outros modelos mais casuais também. Mostra pra gente. Então, a gente tem esse modelinho aqui que fez muito sucesso no carnaval, que é a choker de búzios, né? Então, ela fez muito sucesso no verão. Ela continua no inverno também. Aí, o que que a gente fala? Ah, pra dar uma carinha de inverno, mistura ela com uma outra, né, com uma cara, com uma pedra, uma pedraria, que aí você vai tirar essa carinha dela de informal e deixar ela diferenciada. A pochete tá de volta, mas é brega ou não é, Carol? Então, hoje a pochete já é um símbolo de ser style. Quem usa a pochete é uma pessoa cura, uma pessoa descolada. Então, a pochete, ela voltou, mas ela voltou com uma ideia diferente, né? Ela não tem aquela carinha mais, que era pretinha de couro. Se a gente encher com muita coisa, aí fica brega. Fica feio, fica feio. Tem que ter o bom senso em tudo, né? Na verdade, a pochete é um tipo de bolsa, né? Que ela é amarrada na cintura, né? Ela é presa na cintura, com o intuito de você ter as coisas mais fáceis à mão. Então, por exemplo, se você vai num show, que você não quer ficar carregando bolsa, essas coisas, aí vale super a pena. A gente sabe que no carnaval foi sucesso justamente por causa dessa praticidade. Tá valendo, então, gente. Pochete com tudo. De volta, bombando, hein? Bombando. artificial. Pochete, não! Ó, ó, Carlos Lundo, voltou a pochete. É muito feio. É muito feio, pochete. Eu já tenho uma que precisa de outra. Ó, gente, pochete, não. Mas ali é diferente, né? Parece uma bolsa que eles usam ali na cintura. Mas você usa pochete? Eu não uso não. Não dá, não? De jeito nenhum. Não dá, não? Não, e eu acho feio mesmo. Aí, a pessoa já tem, me dá pra ir outra, né? Pois é, o problema é esse. Ó, e na semana que vem, a gente vai conferir o que voltou a ser moda nos calçados e até nas tatuagens. Eu tenho tatuagens, mas não dá pra mostrar aqui. Não é onde vocês estão pensando. É no braço e na perna. E já que a gente tá falando de moda, eu vou bater um papo, a gente vai continuar o papo aqui. Mas a gente tá recebendo a Juliana Moraes, que é estilista. E que a gente vai falar numa coisa que chegou a ser tabu pra mulherada. Que é lingerie beige. Eu sei porque eu tenho seis irmãs. E a minha mãe, a gente falava muito sobre todos os assuntos. E apesar de não ser a queridinha, ela é fundamental no guarda-roupa feminino. Hoje em dia, acredite se quiser. Prazer te receber aqui, Juliana. Prazer, é tudo meu. Quer dizer que era um tabu e aí foram criando novas modelagens, trabalhando as cores e ficou cada coisa espetacular. Isso. O beige, ele sempre foi muito essencial no guarda-roupa da mulher, né? Porque ele não deixa passar transparência, ele inibe essa transparência. E é uma peça curinha, que se pode usar com diversas cores, looks, que não vai marcar, não vai transparecer. Então, ele é muito favorável pra nós mulheres. E o que que aconteceu? Eu sempre falo, nossa, uma lingerie beige, que calcinha da vovó, que cor feia. Então, a indústria da lingerie trouxe agora vários tons de beige, que nós estamos chamando de nude. Então, tem diversas nuances, desde o mais rosado até o chocolate. Então, as mulheres agora têm como fazer opção com diversos tipos de renda, texturas de tecido. E também funções da lingerie, da calcinha e do sutiã, pra essa propriedade ficar sempre bonita, com a autoestima lá em cima. Que legal, e bom, e a gente vai mostrar aqui, então. Vamos mostrar. No estúdio do Brasil Gente, contratamos um DJ chamado DJ Fabric Valgas, que é um monstro. Ele vai tocar a música e agora a gente vai mostrar as novas tendências da cor nude, é isso? Da cor nude, foi até difícil fazer uma seleção. Tem esmalte também, tem sandália, estamos super na moda. O nude agora, ele é uma cor clássica, chique, elegante e favorece todos os tons de pele. Então, eu gostaria que você chamasse, e a gente vai mostrar aqui pra vocês. Nós vamos receber aqui a Bethânia Lemos, a Brena Sá, a Lu Lima e a Érica Sinara, que vão mostrar, então, tendências na cor nude de lingerie, pra você que tá em casa. Eu te deixo à vontade pra você comentar. Tá, olha, 50 tons de cinza, nós vamos ter 50 tons de bege. 50 tons de bege, boa, boa. Vamos lá, meninas. O nosso primeiro look é um tom base, olha, ele tá coordenando com esse hobby, mas olha pra você, é, verem, é um tom base. Esse sutiã, ele tem uma função a mais, que ele é próprio para os decotes, vestidos de festa, parece que você não tá usando nada por trás. E você tem o sutiã, que dá o realça, a sustentação. E essa calcinha com costa de renda, que é uma calcinha que não marca, super confortável e é uma cor bonita. Olha só, com esse tom de pele, mais moreno, né? É um, é bem atraente, né? Tem uma peça realmente muito bonita. A gente vai ter um gancho aqui, porque a Cíntia, que é psicóloga, a Cíntia, ela, ela trabalha com orientação sexual. Depois a gente vai fazer um link do uso da lingerie com essa parte aí também. Mas vamos lá, dando sequência ao desfile, então, você que tá chegando agora, hoje o tema, aliás, o tema não. Hoje o desfile se remete à cor bege, às peças, às lingeries de cor bege e a Juliana Moraes tá aqui pra comentar, pra explicar tudo pra gente. Isso. E o bege, ele ganhou um novo apelido, que é o nude, né? Então, vamos ver agora essa nova produção, que é uma renda, puxando para o tom dourado. Olha a sofisticação dessa renda. Esse sutiã é um sutiã sem bojo. Ele proporciona uma boa modelagem, até pra seios menores, como é o caso dela. É uma produção sexy, né? Mais sofisticada, com uma meia sete oitavos, uma cinta liga e uma calcinha super sensual. Você pode usar ele tanto no seu dia a dia, como por uma ocasião especial, né? Dá uma voltinha, dá uma rodadinha aí pra eles verem, olha. E é no tom bege. É, até agora a gente viu peças que são muito bonitas. Muito, muito bonitas. São peças realmente muito bonitas. E com sensualidade, né? Fala sério, a gente lembra bem do... Você ficou bege? Com o corpo dessas meninas, elas podem usar até burka. São lindas, né? E as peças realmente muito bonitas, as meninas muito bonitas. A minha sobrinha fez um chá de lingerie que ela estava casando, aí ela botou no chá de lingerie assim, não aceito nada bege. Olha, mas por que não conhecia essas peças? É, já tem muito tempo. E a gente sempre precisa de uma calcinha bege, um sutiã bege, pra pôr debaixo de alguma roupa, porque a gente não quer que apareça, né? E ficar bonita. Sim, não é porque não usar aquela peça toda lisa, sem graça, não precisa mais. É porque não é mais assim, né? Agora é muito bonito, né? Vou perguntar pra Cíntia Coelho, antes da gente continuar, tem mais desfile aqui no Brasil, gente. A Fantine tá me dizendo aqui que as redes sociais estão completamente malucas. Muitas mulheres querendo saber detalhes, que ela mostra mais. rapidamente, Cíntia, você trabalha por orientação sexual, a relação do uso da lingerie com o que você trata lá no seu consultório. A gente trabalha com várias questões da sexologia, mas a lingerie, ela entra muito no contexto da sedução. Então, né, assim, a mulher, ela sempre teve uma beleza que foi muito cultuada, muito valorizada, né? O homem, ele sempre se atraiu por aquilo que é muito bonito. Então, conseguir associar uma lingerie bege, que é prática pra mulher, com a beleza, a gente conseguiu agora uma coisa sensacional. E eu também acho, eu não gosto, eu não gosto de vermelho. Chegar em casa aqui de vermelho, eu falo, não, sai pra lá, satanás. Então, é o seguinte, vamos continuar, Juliana? Vamos continuar, eu vou chamar agora um look maravilhoso, que é uma peça que tá virando um acessório de moda também, que é o queridinho body. Esse é um body que ele elimina as imperfeições, as gordurinhas, ele deixa a roupa cair bem, fica com excelente, bom caimento. E ele é uma peça bonita também, né? É uma peça prática e hoje ele tá sendo usado até como, sobre um blazer, como uma peça amostra. Ah, quer dizer que essa peça específica pode só jogar um blazer por cima? Só jogar um blazer, ela ficaria super elegante com esse look dela. Se ela colocasse uma calça preta e um blazer preto, ia ficar lindo com essa choker que ela tá usando. O que que é choker? É essa fita de veludo no pescoço, que dá também uma elegância, confere uma elegância. Esse cabelo maravilhoso. O cabelo é sensacional. É, que confere todo um upgrade aí no nosso look. Muito bem, então a gente continua com a Juliana Moraes aqui analisando as novas tendências da corrugia. E tem os diversos tamanhos, tá? Você tava falando de bullying, de gordinho e tal. Esse tamanho tem até o extra GG, então é pra todos os biotipos de mulheres. Muito legal você ter falado isso. Pra mulheres mais fofinhas também. Também, a nossa especialidade também. Aliás, já está na nossa agenda um desfile aqui, Carlos, Cíntia, de plus size. Vamos receber aqui, tá super na moda também. Você vai estar aqui com a gente então, pra nós. Ah, vai ser um prazer. Muito bem. Tem uma participação que chegou agora, gostaria de chamar no Twitter aí, André. Pode colocar na tela aí. Que legal. A Nani, é Nani Kills, é isso? Tá dizendo, olha o Brasil Gente derrubando o mito de que roupa íntima, bege não rola, dá pra ser gostosa de qualquer cor. Né não? Brasil Gente, então, o hashtag Brasil Gente Minas. Muito obrigado a Nani. E você que tá em casa, tá gostando do desfile, participe também no arroba os donos da bola. Que donos da bola? Donos da bola eu apresento de meio dia e 50 a 1,5, gente. Os donos da bola. A bola da moda, né? Aqui é Brasil Gente, a bola da moda, a bola da vez. É a bola da moda. É o Tonude. Então, arroba Brasil Gente MG. Participe conosco. Aliás, a hashtag ali tá Brasil Gente Minas, mas a conta nossa no Twitter é Brasil Gente MG. Vamos pra outra. Depois não, Carlos? Tão rápido, né? Mudam as coisas, né? A minha sobrinha casou, deve ter uns 4 ou 5 anos que ela falou que não queria... Beige, beige. Se ela tivesse visto, com certeza ela queria incluir nesse chá de mandeirida. Eu acho que ela tá vendo agora, ela vai ficar... Ah, então, pode falar com ela. Vamos pra mais uma coisa, galera. Vai aparecer. Vamos. Mais uma missão? Agora eu trouxe uma novidade pra vocês. Opa! É. É o beige, revisitado, misturado com outros tons. E hoje a gente trouxe o preto pra vocês. Olha que elegância. Esse sutiã, ele contém 4 tipos de rendas, beige, associado à cor preta nos detalhes. Olha que peça sensual, bonita e é beige, né? E ela, o modelinho, ainda ajuda a disfarçar qualquer barriguinha, né? Essa calcinha é uma calcinha hot paint, ela também tá sendo muito procurada agora, essa calcinha. A tendência da mulher mineira e brasileira agora é de usar calcinhas maiores. Então, isso é uma tendência... Eu vi em Guilherme também. Também. As calcinhas aumentaram de tamanho, tá? Isso dá até uma falta bacana pra gente falar. Então, mas quem usa a calcinha menor não tá fora da moda, não? Também não. Eu acho que tem que ter aquela coisa do prazer, da seleção, o que combina melhor com você. Como é que é o nome dessa calcinha maior? Hot paint. Hot paint. E ela trouxe também, só um minutinho, essa liga de perna, que é uma liguinha que também mostra um pouco de sensualidade. A mulher vai trabalhar, sai de manhã com esse look, põe a liguinha de perna dentro da bolsa à noite, vai encontrar com o namorado, tem um encontro especial. Põe a liguinha, olha a sofisticação. Dá todo um charme, né? Dá todo um charme. E o sapato dela é lindo, né? É, também. No nude, né? Olha só que produção bacana. Realmente, peças muito bonitas. Parabéns às meninas, gostei muito desse cabelo que também tá na moda. Os cachos, né? Os cachos estão na moda, muito legal. Os cachos estão com tudo. Muito legal. Poxa, Juliana, muito legal. Tem mais um aí? Não. Tem mais um, mas tem mais Twitter aí, não, né? Então tá bom, então tá bom. Juliana, fica por aí. Deixa eu chamar o Alobandi. A gente vai mandar uns abraços agora e tal. Então roda a vinheta do Alobandi aí, Andrezão. Então volta pra mim, volta pra mim. Mostra mais fotos aí. Pessoal que participou pelo arroba BrasilGenteMG. Agora não vou falar donos da bola, não. Né? O Ozeias. Cadê? Põe aí a foto do Ozeias. Nome de artilheiro, hein? Faz gol contra também, Ozeias. Não vai fazer gol contra. Torcedor do Cruzeiro, Ozeias de Betim. Agora tem o Jonathan na tela da Band também. O Jonathan de Santa Luzia. Vai aparecer. Obrigado, Jonathan. Que homem lindo. Mas não é você, Jonathan. É esse que dá atrás aí na tela, Jonathan. Muito obrigado. Tem mais aí, Andrezão? Tem mais aí. E quem é esse aí, André? Felipe Winchester? Olha, rapaz, que sobrenome legal aqui de Belo Horizonte. Muito obrigado. Muito obrigado ao Felipe. Esse aí é o Rodrigo, de Oliveira. Mas não é de Oliveira, de Oliveira. É a cidade de Oliveira, não. De Oliveira é o sobrenome. Ele é de Juiz de Fora, terra do meu Janjão. Alô, Juiz de Fora. E fechando com o Márcio e o filho dele, que são atleticanos. São da cidade de Betim. Muito obrigado a todos que participaram. O Band Zap tá no canto alto da tela aí. 999-772-7663. Então, mande aí sua foto. A gente tá recebendo muitas duplas sertanejas, cantores e tal. Falando exatamente... Aliás, fazendo o som. E a gente roda aqui, mostrando o trabalho em todos os pontos do estado. Então, mas você pode fazer vídeo do que quiser. Enfim, do que estiver fazendo. Achou legal o que tá fazendo aí? Quer registrar? Manda pra gente, então, no Band Zap. Tá no canto alto da tela aí. Anota e não perca. Ó, eu vou deixar o Carlos Dunes aqui. Vou deixar a Cíntia com ele aqui. A Juliana Moraes também. E agora, pessoal, nós vamos fazer um quadro. Vem cá, vem cá, vem cá. Chega pra cá. Olha quem chegou aqui. Salve, galera. Olha aqui quem chegou. CJ e HG. CJ e HG. Isso aí. É, eu falei, CJ. Diga. Vamos fazer alguma coisa aqui no programa? Vamos. De internet e tal, de vídeos legais e tal. Vamos fazer? Ele falou, vamos, então vem. Mas antes tem vinheta aí. Roda aí. Vídeos que estão bombando na internet. Já rodou a vinheta. Toda sexta-feira a gente vai receber o CJ aqui. O que a gente tem pra hoje? Primeira coisa. Obrigado pelo convite. Você não é gordo. Não. São as pessoas que acham isso. É. Você, por exemplo, Fabrício, tá lá? Ele sabe. Fabrício, o que o Everton é? É isso. É isso que você tem que analisar. É que a minha esposa diz isso todo dia. Pois é. Eu diz isso todo dia. Vamos lá pro Tatu lá. Vou falar, vou falar pro Tatu. Olha só, gente. Tô muito feliz de estar aqui. Primeiro porque mandaram os nudes aqui, ó. esses trens de bege aqui. Fiquei feliz. Uma bacana. Né, nudes não, né? Não, nudes a cor. Nudes a cor. Nude. Nude. Mas também nós gostamos de nudes. Sim. Né, gostamos de nudes. Gostamos de nudes. Gostamos de bege. Você recebe muito do WhatsApp. Muito. Eu sei. E a gente tá aqui sexta-feira pra falar desses vídeos que estão bombando no WhatsApp, estão bombando na internet. O primeiro, eu quero homenagear você porque durante toda semana eu vi o seu desespero pra sentar nessa cadeira. Foi ou não foi? Eu tinha medo dela quebrar. Eu sei. Eu vim aqui na Instagram. Eu vi o programa com a Naila quarta-feira que foi um sucesso. E aí, eu quero que você curta esse vídeo aí em sua homenagem. Solta aí, vai. Será exatamente a primeira Copa Cariri de futebol. Só site em grama sintética natural. Serão, opa, um pequeno desastre aqui com o nosso querido Wanda Leu. Um desastre monstruoso. Atenção. Isso pode acontecer com você. Pois é. Pois é. Esse negócio de eu não faço em casa, eu tenho medo. Só que aí, o que que acontece? O Leandro, né? O Leandro, que é o nosso, aqui do departamento comercial, falou, é, isso é muito resistente. Muito. Pode pular ali em cima que não vai quebrar. Então, eu fiquei muito mais tranquilo depois disso. Não, fica tranquilo. E transpiro muito menos aqui no programa. É verdade. Agora, a gente falou de bullying, essa coisa realmente é chata, desagradável. As pessoas, às vezes, falam com você aí do gordinho. Tá chegando sexta-feira, hoje é sexta-feira, tá chegando o final de semana. Aí, você reúne a família inteira em casa, assim. O que que você gosta de fazer no final de semana? Comer. É, é verdade. Aí, além de comer, você reúne pra fazer aquele banho de mangueira. Porque nós que somos pobre raiz, pobre Nutella tem caixa d'água. O pobre raiz tem mangueira. E aí, você vai o quê? Às vezes, você tá na fossa, roda essa imagem aí da galera curtindo a festa. Olha que alegria. Olha isso aí. Olha a festa, todo aí, todo mundo. Uh, valeu a mangueira. Epa! O que que é isso, rapaz? É que é uma cisterna ali, é uma fossa? Exatamente. A galera tá na fossa, não mara que não seja uma fossa. Literalmente. Exatamente. Agora, olha só. Eu tava falando, assim, de atravessar de Nutella, raiz, essas coisas. Você sabe que na roça, você é do interior, sabe que tem que abrir ela. Mas não é roça. Não, não é roça. É a megalópole do centro-oeste. Exatamente. Só pede pra Lavras no sul de Minas. Mas aí eu sei, porque Lavras é a terra da minha família. Então eu vou puxar o saco de Lavras. Um beijo, Lavras. Aí, todo mundo aí. Agora tem Pinguela. Sabe o que que é Pinguela? Sei o que que é Pinguela. O interior tem várias. Você precisa atravessar o córrego, eles pegam um tronco de árvore. Exatamente. E ali você vai sobre ele, mas nunca dá certo. Então você vai ver o Everton, não viu os vídeos não, hein? Presta atenção, Everton. Tá Pinguela aí, ó. E vai, coragem. Não. Você não quer andar de salto alto? Ei, tu vai cair, ó. Esse aí tá podre. No outro, tem que ser no... All Guys! Isso aqui é a leagem, bicho. Eu não sei se eu rio do capote ou do All Guys. O All Guys é sensacional, cara. Olha só, agora eu vou falar aí com a produção. Aqui não é sério, eu não vejo. Eu não vejo, ó. Na verdade, eu vou até... Tem tempo aí, André? Quanto tempo nós temos aí? Até tem, tá tranquilo. É, cara, eu não gosto de saber de nada que vai acontecer no programa. Eu sei disso. A minha reação tem que ser a mesma reação de quem tá em casa. Aí o Popó vir falando, você é preguiçoso, você não quer ler? Não, é porque eu quero ter a mesma reação de quem tá em casa, de indignação, de alegria e tal. E eu não vejo, não faço questão nenhuma de ver os vídeos. Eu sei. Esse especificamente eu gostei muito. Isso foi até um pedido meu pra Camila, pra Florentino. Falei assim, não deixa o Everton ver os vídeos, vai ser surpresa pra ele também. Exatamente. Agora, é o seguinte, saiu da pinguela, às vezes a pessoa tá em casa, assim, triste, né? Tá no final de semana, tá sem dinheiro, tá mal, tá tipo, sei lá, tô precisando mudar a minha vida, eu vou largar e abandonar tudo. Então, um recado pra você aí, ó. Sai dessa, cara. Às vezes eu tenho vontade de largar tudo, mas aí eu lembro que eu não tenho nada. É isso, cara. É bom humor sempre, é bom humor, pô. É ou não é? Olha lá, galguinha, não tem nada, muito bom. Mas eu não conheci, nunca tinha visto. Agora, eu só gosto de cachorro, gosto de cachorro. Muito, tem o meu janjão, tem a dúvida e tem a puca. Eu tenho dois vira-latas. Ah. Os dois adotados, adoro o cachorro, amo o cachorro, mas, por exemplo, o púdol é uma raça que me intriga um pouco. Por quê? A minha esposa, ela tinha um púdol, porque púdol não morre, né, velho? O púdol, ele vai cair nos pedaços, vive muito. Se você não gosta de uma pessoa, dá pra ela um púdol, porque ela vai viver mais que o Cid Moreira, velho. O púdol, o seu pelo do púdol é bem igual ao cabelo do Cid Moreira. Você compra um púdol hoje, parece aquele monte de algodão, vai passando os anos, vai cair na orelha, pata ele. O púdol continua andando. Você acha que é tipo um rolo de algodão, um chumacho de algodão que tá andando na sua casa. Só que o púdol é mais inteligente das raças. X9, ó que sacanagem. Eu quero saber qual foi dos dois que furou a almofada. Olha que sacanagem, mano. Cagueta, rapaz. Cagueta, rapaz. Cagueta, um X9 aí, mano. Rapaz, que coisa horrorosa. Que púdol, um X9, mano. Meu Deus, velho. Filho da púdol. Eu quero começar essa parte dos nossos vídeos agora, uma parte musical. Por que nós estamos sexta-feira aí? Falei filho da púdol, você não riu. Não, é porque eu não... Filho da púdol. Você falou filho da pulga. É, por causa do cachorro. Tá, muito bem. Filho da pulga. Atenção, gato. Gato no capô do carro. Já viu um gato no capô do carro? Vou subir em cima de um fusca e você vai ver. Mas o gato no capô do carro, ele pode ser sensual. Sim. Ele pode ser bonito. Por exemplo, um fundo musical. Não vai fazer sacanagem com o animal. Mas, ó. Muito bom, muito bom. Agora é só música. Que estilo musical você gosta? Gosta de Bruno Mars? Mais ou menos. Mais ou menos? É mais atual, né? Você é a geração mais antiga. Você gosta? Você é Michael Jackson, por exemplo. Michael Jackson é bom. Michael Jackson é bom. Michael Jackson é bom. O Bruno Mars... E eu peço você, dona de casa, você mulher, cuidado ao dar o susto do marido. Cuidado ao chegar de repente na cozinha, porque às vezes ele não está muito acostumado com aquele local. É, assusta. Você é acostumado com a cozinha? Você passa o lão. Vou para comer, por exemplo. Não dê um susto no seu marido, que pode ser até um susto musical. Ó. Você vai fazer isso. Ai, ai, ai. Agora... Vamos para o último aí. Vamos para o último. Para o último. Eu quero o dos Beatles. O último é maravilhoso. Beatles sensacional. Sensacional. Inclusive, estou usando uma camisa. Está ali fora hoje. E volta aos cachorros. Tem o Paul McCartney, não tem, assim, dos Beatles? Sim. Eu vou lançar o Pug McCartney. Pug McCartney? É, estou lançando agora aqui. Brasil, gente, Minas. Vai. Muito legal. Muito legal. Posso chamar a galera para despedir a sexta-feira? Claro, claro. É o seguinte, tem um vídeo aí que é para você que está em casa, saindo do trabalho, ou saindo do serviço, assim, está longe, está perto, quer curtir. Esse vídeo é para você. Lembre-se, se for beber... Como eu diria? Não, me chame. Se for beber, me chame. Não, me chame. Não, eu não. Ah, você não bebe. Então, eu bebo. Vai. E aí, vai querer tomar uma com a água? É isso aí, meu irmão. Tamo junto, brother. Obrigado, Cris. Beijo para você. Beijo. Bom final de semana. É nosso tudo. Semana que vem a gente vai sentar e ficar à vontade. Eu vou aumentar a esquadra para 15 minutos. Ah, vai ser um prazer. O pessoal está gostando muito. Obrigado, Cris. Que bom, valeu. Deixa eu partir aqui para a Juliana Moraes, para a Cíntia Coelho, para o Carlos Huns. Foi um prazer muito grande recebê-los aqui. A gente vai embora, mas eu gostaria de ficar mais tempo. O programa foi muito bom ontem. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço. Você volta no desfile das modelos pulsais? Volto. Fechou? Então já está fechado. Então já está fechado. Vamos te receber aqui. Cíntia Coelho, obrigado. Foi muito legal, muito legal te receber aqui. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Volte outras vezes. Eu fico muito feliz de a gente poder levar para as pessoas esse conhecimento sobre bullying e começar a mudar um pouquinho a cabeça da sociedade, fazer com que as pessoas tenham coragem de denunciar o bullying e com isso pedir ajuda. Que eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Muito obrigado. De verdade. Carlos Nunes, você volta também? Com o maior prazer do mundo. É só você me convidar que eu venho. E o que tem de peça? Rapidamente, o que você está fazendo? Quer convidar? Quer passar o telefone? Fica à vontade. Então, quero convidar todo mundo para assistir. A gente vai voltar com o espetáculo Comir uma Galinha e Estou Pagando o Pato. Mês que vem. Lá no Itaú Power Shopping. Então está todo mundo convidado para assistir. Amanhã eu faço Francisco de Assis, do Rio ao Riso, mas é lá no Hotel Fazenda Tauá. Muito bem. Pessoal, muito obrigado por vocês assistirem a gente mais uma vez. É muito bom saber que vocês separaram aí um minutinho, dez minutinhos, assistiram o programa inteiro. Enfim, é muito legal saber que a gente faz você aí de casa feliz. A gente volta segunda-feira, 4 da tarde. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.